Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Em entrevista ao programa Lagoa Meio Dia, Webter Espectadores relataram suas opiniões sobre a prisão do ex-presidente Lula. Na tua opinião, a prisão do Lula é justa ou injusta? Ou é perseguição política? O Amaral, eu como brasileiro e cumpridor da lei, e acho não a lei deve ser cumprida, eu tenho o entendimento que a lei vale para todos. Se o ex-presidente cometeu alguma irregularidade, cometeu alguma irregularidade e chegarem a comprovarem e provarem, que a justiça faça parte dela. Assim como se eu, como cidadão, cometer alguma irregularidade também, como cidadão, que a justiça também faça a sua parte. E que seja, Amaral, tão célere comigo, mas tão célere comigo, como está sendo com a maioria desses políticos, ladrões que existem nesse país. Esse país precisa de uma limpeza. Tem muita gente nesse país, a grande maioria, principalmente, alguns da classe política, que precisam primeiro tomar vergonha na cara e cumprirem a lei. Porque eles fazem a lei e são os primeiros a quererem pisotear em cima dela. Então não seria só o Lula? O quê? Não seria o Lula. Não, não. A lei para todos, inclusive para mim. Se eu cometer alguma falcatrua, que me ponham na cadeia. Tá? Mas que sigam a lei à risca. E que, volto a repetir, que ela seja célere comigo quanto ela está sendo com eles. Porque tem cidadão brasileiro aí que está precisando várias coisas, procurando leis que eles têm direito a alguma coisa, morrem nas filas e não recebem o que têm direito. Então o cara, como é isso ou é aquilo, de repente faz o julgamento hoje, amanhã já decide e está liberado. E os Mário, os Antônio e o João da vida ficam aí. Porque eles esquecem que o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco também. Eu acho que ele é inocente. A senhora acha, então, que há uma perseguição política ao Lula? Eu acho que é, porque ele praticamente é o presidente que mais ajudou a população pobre. Eu acho que isso é uma perseguição. Eu acho que foi muito justo. O Lula foi condenado pelo triplex. E segundo a argumentação de boa parte aí, não só da militância do PT, mas também de juristas, enfim, foi uma condenação que não tinha provas. Ontem foi decretada a prisão do Lula. Qual a sua opinião sobre isso? Minha opinião é a seguinte. Em primeiro lugar, eu não sou PT. A minha partida é outro. Mas nesse caso do Lula, eu acho que houve uma precipitação dos ministros lá fazendo aquela votação. Por quê? Porque antes de tudo, nesse ano de 2018 foi feita pesquisa em todos os estados do Brasil e o Lula ganhava em todos, em todos os estados. Então é o grande favorito. Se fosse candidato a... Ou se for candidato a presidente do Brasil, todo mundo sabia que o Lula ganhava disparado. A verdade é, na minha opinião, é a seguinte. Eu acho que eles fizeram um blá, blá, blá lá, entende? Entre eles, dá para tentar uma coisa. Nós temos que deixar esse homem inelegível, né? E se possível, prender antes das eleições. E foi o que aconteceu. Conseguiram em todas as instâncias. Por que todas as instâncias? Que todos os caras que votaram contra ele são tudo colegas, inclusive, certo, né? Estudaram na mesma faculdade. Então é uma amizade muito grande da direita, dos poderosos, para derrubar, entende? Aquele homem que fez um monte de coisa boa pelo país. Todo mundo sabe. Eu não sou PT, mas não sou burro, né? O que o Lula fez de faculdade, Minha Casa Minha Vida, que mais? Bolsa Escola, Bolsa Família, etc. Todo mundo esqueceu isso. Só viu o lado errado dele. Claro que ele errou muito. Como todos os demais erraram. Mas todos os demais erraram. Nunca deram um tostão para o Brasil. E o Lula deu essa vantagem para as pessoas, assim, os pobres, né? De menos aquisição financeira. E isso aí está refletindo muito mal no exterior. Eu estava falando agora com o Celeste. O Brasil, que já estava um pouco desmoralizado, agora vai, sei lá, se prender o Lula, que disse que vão prender hoje, até as cinco horas, o máximo segunda-feira, vão prender o primeiro presidente do Brasil a ser preso. Entende? E eu acho que isso é ridículo. O Brasil não está com toda essa bola, nem esses caras, eles magnatas lá estão com toda essa bola para estar prendendo um presidente na marra. Porque o presídio dele foi na marra, no grito, sabe? Aqueles colarinhos de gravata. Então é isso aí. A minha opinião é essa. Eu sou contra a prisão do Lula. Eu acho que o Lula foi a maior liderança que esse país teve nos últimos 30 anos. Acho que o Lula foi um presidente que tirou a população da miséria total que vivia, criou a faculdade, que aqui em Tapes mesmo eu me lembro de placa de faculdade até meus 20 anos, estou com 48, 20 e poucos anos. Eu me lembro que só ia para a faculdade filho do seu fulano que tinha terra, seu beltrano, filho de pobre, não ia para a faculdade. Hoje a pessoa tirou a faculdade com 200 reais por mês ou até de graça para pagar depois. Tem a farmácia popular aí que as pessoas com idade vão e buscam remédio que já estão terminando com tudo, né? Então, para quê? Para pegar e dar mais dinheiro para os bancos, porque querem vender todas as reservas nacionais, quando vendem não acabam com essa tal de dívida e o povo brasileiro sempre pagando, pagando, pagando. Se o acuso Lula de roubo, o Getúlio Vargas quando criou a lei do trabalho a direita caiu em cima e fez se matar. João Goulart, um homem milionário, distribuiu a riqueza dele para a população, bem dizer, fizeram morrer no exílio. E o Lula, agora que foi bom para o pobre, vai morrer na cadeia pela direita. É isso aí que eles querem. Eu sou contra. Ele é inocente que tem aquele multiladão que está lá e não prenderam. Por que que ele, né? Eu também fiquei pensando, né? Coisa triste. Ele está sendo perseguido igual a Jesus Cristo. É verdade, olha, eu estou bem indignada com isso aí. Estou triste com isso aí, Bah. E, olha, ele tem que se apresentar, né? Eu, para mim, não se apresentar, mas... Dizem que ele não vai se apresentar hoje e está lá no sindicato com o apoiador, com o pessoal que apoia ele. Tá. Aí, se ele não se apresentar, o que vai acontecer com ele? Pois é. É isso que eu fico com medo, né? Nossa, se não fazer... Já tiraram o ônibus dele, já fizeram muita coisa, né? Eu não sei, o Lula deveria agarrar, dar uma explicação e ir no povo pedir, não sei, eu pedir socorro, coisa, ai. Eu, se fosse o Lula, ou deitava o pé, fazer alguma coisa, não sei, sou bem sincero de dizer. Ele está sendo injusto, está. Eu não sei porque ele foi no central e ele está sendo, não sei, essa perseguição desse povo desgraçado. As elites estão perseguindo o Lula? Estão. Estão. Muito, 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 muito. Estão. Estão demais. Qual é a razão disso? Por causa que ele é PT, eu também sou PT. Ele é PT e sabe que o Lula se candidatar para ganhar. Porque foi o Lula que trouxe para o Lula, trouxe para um monte de coisa, né? Bolsa Família, né? Quem é que trouxe Bolsa Família, né? Foi ele, né? Então eles não querem isso aí. Quanto mais dinheiro para eles, melhor, né? Quanto mais encher os bolsos deles, né? O que tu acha? Isso aí é um... Tudo isso aí, tudo isso aí é o Temer. Está por trás disso aí. Ele disse que não, mas ele está. Eu acho que assim, injusta, porque é o único cidadão competente que nós temos para governar o nosso Brasil. O fato dele estar liderando as pesquisas, pode ser isso aí? Exatamente, exatamente. É isso aí, alguém que está fazendo isso aí, tentando assumir o lugar dele. Eu acho que isso aí é o homem mais certo que nós temos hoje para governar o nosso Brasil. Então seria injusta a prisão dele? Seria injusta a prisão dele. Seria injusta a prisão dele.